Ove a bomba que meiga a pastel Estes ao Messias no Rio Jordão Estendem vossas asas celestes Sobre os povos do Morro Cristão Vindo ao vivo entre nuvens de glória Entre os anjos e bênçãos de amor Entre trânticos de eterna vitória Que os crubismos eleva o Senhor Senhor, que os crubismos eleva o Senhor Ofertaias mais belas ofrendas Ofertaias em nome de Deus Colherás lá um dia mil prendas Quando entrardes no reino dos céus Vindo ao vivo entre nuvens de glória Entre os anjos e bênçãos de amor Entre trânticos de eterna vitória Que os crubismos eleva o Senhor, Senhor Que os crubismos eleva o Senhor Quem aos pobres seus braços estende Quem leveste seus ombros tão nus Achará que tudo isto se atende Para glória e honra da cruz Vindo ao vivo entre nuvens de glória Entre os anjos e bênçãos de glória Entre os anjos e bênçãos de amor Entre trânticos de eterna vitória Que os crubismos eleva o Senhor, Senhor Que os crubismos eleva o Senhor Entre os anjos e bênçãos de glória Uma pombinha de encanto Listeu num rádio de luz Trazendo o Espírito Santo No batismo de Jesus Pomba de paz e amor Mensageira do Senhor Mensageira do Senhor Deus fez um anunciado És a minha descendência Dizendo o meu filho amado Tens a minha complacência Pomba de paz e amor Mensageira do Senhor Oração e o Banco de um Murilo de paz e amor A CIDADE NO BRASIL 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 O Espírito Santo é Ele adeve o nosso nome Ele só fará nossa fé E nos vem e no amor 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 E no amor